Isso aí tá só manhoso, olha lá, olha lá. Ah, parceiro! Conhece! Então, uma pescaria emocionante. Do mesmo jeito que nós estamos pegando os pequenininhos, pode pegar esses maiores. Isso já é um robalo grande, gente. Pra nossa realidade, é que o pessoal tá matando muito peixe. Então, se vocês deixarem crescer, com certeza ele chega a 5, 6 quilos, um peva desse. Vamos voltar ali que não tem mais. Vamos lá que tem mais. Agora me animei, gente. Agora pensei que ia só pegar trique. Trique na gira dos pescadores. Trique na realidade é uma espécie de robalo que dá na Baía dos Pinheiros ali, que não cresce muito. Pra nós aqui do Paraná, que nós pescamos aqui mais em Paraguá, Antonina, Guaratuba, nós apelidamos os triques de robalos pequenos. Então, trique quer dizer peixe pequeno. Agora vamos pôr uma isca que trabalha um pouquinho mais embaixo. Mas pegou no lado aqui, Garrincha? Pegou no lado aqui. Veio um cardume, uns 4, 5 peixes pra ver. E grande, né? Grande. uns peixes bons mesmo. Tava de passagem o bicho? Tava de passagem aí. Vamos tentar. Ó, entrou, bateu. Eles estão aqui. Bom? Ó, Renan, faz uma coisa. Eu vou trabalhando na isca, mete um camarão meio pesado aí. Vamos lá. Vamos usar essa tática. Vamos pegar um camarãozinho. Olha o tamanho do peixe lá. Olha, atrás da isca do Garrincha. Grande? Grande peixe. Olha só. Já rebojou na isca do Garrincha. Vou jogar em cima agora o camarão. Espera aí. Esse trabalho. Vamos ver se ele tá lá. Se tiver, ele pega no ato, na caída. Vai dar certo essa tática, né Garrincha? Olha a quantidade dele. Olha a quantidade dele. Olha a quantidade dele. Ó que hoje eu acordei con... Sonhei com rouba la e acordei pensando nessa isca. Camarão da Dio aí. Olha, e falei, ó. Ta ali o bicho. Ha ha ha, viu como funciona? Mas não é tão grande assim, né? Mas é, já mais um peixinho Viu como funciona a tática? Com camarãozinho de borracha Na caída Ô parceiro, eu levanto e você Eu pego Tá aqui o perva Ô, meu maior perva do dia O que é o palpite pescador É isso aí Camarãozinho, já comecei o programa com esse palpite Olha aqui Vamos lá a cidade Então você passa Na sua loja de pesca de preferência Na Fuji Pesca, na Pesqueiro Na Fishing House ou na Pesquito E já compra essas iscas conhecidas Como Chery, camarão Não compra uma só que perde muito, tá? Não vou tirar foto É isso aí parceiro, vamos pegar mais Vamos pegar mais que o peixe tá aí Ainda é pequenininho, pegou legal, bacana Ó desse lado aqui, Luiz, fica melhor pra soltar Nosso pescador de imagem é o Luiz Falando em Luiz Se você quiser filmar um aniversário Um casamento, um evento Fazer um clipe da sua empresa Ou até mesmo filmar uma pescaria sua Contrate os irmãos Moreiras São dois irmãos que trabalham comigo O número está aqui embaixo Vocês estão vendo as imagens Não precisa falar mais nada Tática que nós estamos usando O Garricha tá levantando o peixe com aquelas isquinhas Com chifrinho, né? E eu tô arremessando atrás Quando o peixe rebolja É fatal Então aí você arremessa a isca, gente Não precisa nem trabalhar muito Só fica esperando a batida Ele dá um toque seco, né? E toquinhos sutis também Se não pegar na caída E não desista de trabalhar O peixe pode pegar aqui do lado Eu gosto do peixe corrobalo na superfície, viu? Ah, não tem A pesca mais produtiva É a pesca de fundo Porém não é mais emocionante Não, né Garricha? Ah, não A superfície é Precisa usar técnica, né? O cara tem que conhecer a altura da maré A hora certa é pegar o peixe É outra coisa, né? Não, e o ataque que o peixe dá na superfície É, tu vê o peixe atacar Tu vê o peixe pegar É outra coisa, né Garricha? Sim, não tem Não tem Tem que ser um bom ator Saber trabalhar direito a isca Agora, a isca que mais Que dá mais produtividade É a isca de fundo Isso não resta dúvida Ó, essa aqui é uma isca meia água Porém Você pode trabalhar na superfície Como eu tô trabalhando Dando toquinhos secos Tirando espuminha da água É imitando Na verdade, tu tá imitando um peixinho ferido, né? É isso aí Quando a gente fala Tirar espuminha da água Fala em chifrinho, gente É isso aqui, ó Então Olha aí Olha lá, pegou outro lá Olha aí Entrou Vou deixar ele mostrar o peixinho dele Eu vou mostrar o chifrinho A isca dele também tem o chifrinho Aí, ó Mais um É o que dá de trickzinho, né? Ah, mas tá divertido, Garricha Tá boa demais a pescaria Tá boa Tá o bicho, ó Mais um, Henrique Mais um Ó, então Enquanto o Garricha solta Eu vou mostrar Nós colocamos um ferrinho aqui Um plastiquinho Então faz o chifrinho Esse chifrinho que tira a borbulha da água Presta um pouco tua isca, Garricha Eu vou mostrar o que o Garricha fez nessa isca Essa aqui era uma isca Bomber 13A cromada Ele raspou a isca E acrescentou também um chifrinho Aquelas luvinhas de cabinha de aço Apertou, queimou e colocou Esse chifrinho, quando você dá o toque seco Que causa aquele distúrbio na água Que chama a atenção do peixe É que imita o peixe ferido, né? Que imita o peixe ferido Se batendo na água, na superfície Ou respirando, né? Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Hoje vamos iniciar com a dica da Pesquito E vamos modificar uma isca da Rapala E adequá-la às nossas condições de pesca Nós vamos retirar um chumbo que ela tem na parte interna Para que essa isca fique mais leve Com flutuação mais rápida Tendo um desempenho melhor na pescaria Principalmente do robalo Aqui na nossa região A isca propriamente Um alicate de argola Um estilete Um alicate de bico Cola araldite E um pedacinho de isopor O primeiro passo É retirarmos as garateias da isca Faremos um corte Onde a gente já sabe Por experiência a localização do chumbo Para a gente ter uma visualização dele E esse corte também a gente tenta Aproveitar aqui O pedacinho da isca Que a gente vai tirar para depois colar Como vocês verão A gente vai tirar essa tampinha Para posteriormente reaproveitá-la E aqui a gente já tem o chumbo Que é a nossa meta Vamos retirá-lo daqui E aqui está É um chumbo encaixadinho no pitão Aqui nossa cirurgia está concluída Agora a gente vai tentar voltar essa isca A situação original Porém sem o chumbo Vamos botar isopor Vamos tentar fechá-la de novo Vamos encher esse restante aqui do buraco Com cola araldite E depois colocar a tampinha Esperar secar e ela está pronta Claro que fica as marcas do corte Mas isso não chega a influenciar Na aparência da isca O peixe obviamente que não vai nem observar Esse tipo de corte aqui Então está pronto Vamos colocar as garateias E só pescar Com isso nossa isca ficou mais leve Evidentemente com a flutuação muito mais rápida O que é bem mais atrativo ao nosso arrobalo Se você porventura não tiver habilidade Ou não conseguiu captar aqui as dicas Para fazer esse trabalho Venha na pesquito Que a pesquito também faz esse trabalho Para você a um custo baixo Ou então nós te ensinamos aqui no balcão Rapidamente como é que você faz esse processo Porque a pesquito não é só uma loja de pesca Ela também presta serviços ao pescador Olha aí Olha lá Bem na pontinha do galho É outra coisa né Mas voltamos do top dica Já veio Não Um trick trick aqui Ah mas não importa né Garricho Gostoso é isso Foi tudo equivale Também turbinada essa isca? Essa turbinada também Só que essa é uma isca barbela Uma rabalinha barbela curta né Mas também foi turbinada Foi tirada o chumbinho Aí Foi isso Caiu Olha ele vai arremessar Vamos pedir para o Luiz ficar em cima da isca Para mostrar o que é tirar espuminha da água Isso chama a atenção do peixe Que vocês nem sabem gente E como essa isca é feita de material ABS Internamente tem umas esferas Que produz o ruído E chama a atenção do peixe E o peixe ataca Olha e bateu viu Bicho danado Na recolhidinha Mas é um danadinho E não desista Que ele vem atrás Dá uma parada Pegou meia viagem Bateu meia viagem E justamente foi o barulho Que tirou ele do fundo né Sim Como ele não está mexendo Garrixa Eu vou te confessar É a pescaria que eu mais gosto É essa Sem dúvida Nem que não pegue peixe Mas só o fato De você estar disputando consigo mesmo A tua precisão de arremesso Você está vendo Que você está sendo um bom ator Manipulando Essa vareta Que é a vara de pesca Já compensa É um desafio E quem pesca a roubá-los Como eu falo no curso Não tem peixe difícil para pescar né Não Vai pescar tucumaré Mata a pau Se sabe pescar roubá-lo Vai pescar tarpa ou mata a pau Vai pescar dourado ou mata a pau E assim por diante Então eu faço um desafio para vocês Comece a pescar ou roubá-lo Vocês vão adorar É mas eu não acerto Treine em casa Vai no terraço do apartamento Põe um baldinho E aí comece a tentar arremessar dentro Ou eu faço o curso pesca dinâmica Que é mais fácil né Caminho mais fácil para aprender Toda pescaria diz que artificial Né Renio? É Vou fazer uma volta aqui Para eu voltar aqui atrás Ver se eu peguei mais um peixe bom ali O que manda é a persistência né Você tem que Passa o dia arremessando Pescando Não fica num lugar só Fica curtindo a natureza né parceiro? Olha aqui ó Olha que magnífico aqui ó A serra do mar aqui Esse manguezal Claro que tem os inconvenientes né Tem os porvinha Então você tem que trazer repelente E na hora que tá dando porvinha Que ele tá pegando É a hora do peixe É a hora do peixe Que a pressão tá Tá boa Na hora que os passarinhos estão cantando Ó Passou embaixo da isca do Garricha Agora é seu vídeo Viu? Ah que bacana Virou até isca É legal Mas é isso que é gostoso né É isso aí Esses ataques aí Filma lá que eu vou arremessar lá perto do galhinho Vai ficar direto agora E vou dar um toquezinho Vamos ver se ele entra E geralmente ele ataca quando você para a isca né É Quando dá paradinha que ele vem bravo né É você insulta o peixe Deixa ele nervoso né É isso aí Mas ó Ele tá lá ainda Tá lá Bateu duas vezes na isca Aí ó Mas ele entra É só trabalhar É brincadeira É só ele não é um pescador É um bruxo É Olha lá Vamos buscar o bichinho Ele é um bruxo Pegou mais em A cara é difícil que ele não venha né Pegou mais embaixo né Pegou mais embaixo agora Eu bati em cima a isca E daí eu trabalhei mais lá embaixo Ele pegou Olha aí Vou soltar aqui Mais um peixinho Olha aí Tric-tric Mas vamos lá O que vale é isso aí gente Aproveita que nossos telespectadores e telespectadores estão curiosos para saber o que você usa de material Eu geralmente uso uma vara 17 libras Você entende Rênio? E uma vara trabalhada Para esse tipo de pescaria que nós estamos fazendo aqui Não precisa ser uma vara ação pesada Uma ação leve Uma varinha leve Uma semi rápida né Uma semi rápida né No que a vara trabalha que faz o peixe né É o importante da vara Da ação da vara também É o trabalho da isca Que linha que você está usando? Eu estou usando uma linha 33 Uma linha 0,33 da Sanyo né E um líder Flu carbon Flu carbon Pedaço de linha de mais ou menos um metro e meio Um metro né Que bitola Eu uso 45 0,45 0,45 Carretilha média Então está aqui ó Linha 33 Líder 45 É uma varinha de semi rápida para rápida O suficiente Por que ele usa esse líder maior? Porque como ele está pegando o pequeno Pode entrar o balão né É e pode ir na E vai na craca né bicho E nós temos que tirar o bichinho de lá né Tem que tirar o bicho de lá Olha lá Olha lá Olha lá Mais um Só um pequeno ó Pegando bastante Esse que é importante É um atrás do outro E essa aí se estão vendendo O pior é que você só trouxe uma dessas coisas É É Que nem diz o meu amigo Vai para a vida né Vai para a vida É isso aí Vai viver para crescer Para nós pegarem mais tarde né É bichinho Talvez não pegue Mas eu quero mostrar para vocês Os ataques que dá nessa isca Stick Mesma coroça também né O stick para levantar o peixe Também é fantástico Essa imita Olha lá Bateu Imita bem o peixinho ferido A cor é fundamental Bateu Pequeninho Vamos arremessar de novo Gostoso quando bate nesse tipo de isca Olha lá Imita um peixinho machucado Maré começou a ficar forte Agora vai ficar bom hein guys Vai Vamos começar a melhorar Vamos arremessar atrás do galinho ali E vamos tirar o peixe Esse não parece um peixinho machucado Olha ele é de risco hein guys Olha ele é de risco Aqui é que o garrecho já pegou o maiorzinho dele né guys Foi E vocês veem ó Nós estamos no zoom pesqueiro só hein Daqui a pouco vamos mudar né garrecho Vai lá Olha lá Já entrou É de risco Olha lá Pegou o flecha Pegou o flecha dele Não pega Leva Leva boa Acabou Quer vender essa isca a garrecha Só tem uma Opa Bonito Quer o quadrão Vamos pegar o quadrão Eu vou tirar esse aqui Vou tirar na Vai lá aí Em Paranaguá você encontra Lunear Marítima Olha só Bateu na minha isca ali Gente do céu Aqui é o ninho dos grandes Aumentou o tamanho Aumentou o tamanho Com a isca turbinada Com chifrinha Bomber Acabou que engoliu a isca E deu uma porrada no sticker Vamos tirar com jeito aqui Vamos voltar ali Bonito peixe né Olha esse sim Esse aqui se você quiser levar um ou dois Só um pouquinho guys Vou mostrar melhor o detalhe Esse aqui já dá 35 centímetros Apesar que eu acho pequeno Olha isso É o maior teu do dia Faça favor Vamos pousar para a foto E aí E aí